Homens e mulheres trabalhando a todo vapor no estádio Serra Dourada. A montagem dos dois super palcos do Vila Mix vai consumir um total de 20 dias. Até sexta-feira tem que estar tudo pronto para a passagem de som. São dois palcos com mais de 60 metros de boca de cena em cada um deles. A gente está falando aí em dois painéis de LED com mais de 1.400 metros quadrados. Uma estrutura de LED nunca montada no Brasil. E esses palcos são interligados por uma passarela, que promove uma interação do artista com o público de uma maneira muito grande. Quase todos os pontos do estádio vão ter visibilidade plena aos palcos e ao artista também. Isso acho que vai ser uma experiência ímpar para quem vier aqui. Sobe aqui, pendura ali, parafusa a colar. Somente os palcos exigem a dedicação de pelo menos 500 funcionários. Achou muito? Pois tem muito mais gente envolvida na realização do festival. Desde a pré-produção até a entrega, são 3.500 colaboradores. Estamos falando de técnicos, produtores, seguranças, garçons, cozinheiros, uma série de profissionais. No domingo acontece o espetáculo. Zé Neto e Cristiano. Ana Castela. Eu criei filha minha pra ser boiadeiro. Na volta desse mundo não fica por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteiro. E nunca nessa vida depender demais. Luan Santana. Não sei se eu fico de boa ou ligo pra essa pessoa que atende. Chame quando apaga a chama nem me atende. E faz pouco caso. Gustavo Mioto. Hoje o céu tá azul. Pelo menos lá fora. Porque dentro de mim tá chovendo faz hora. E Pedro Sampaio. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo de aguardar. Descendo e subindo e depois tu galopas. Eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta. Um evento desse porte precisa ser planejado e executado com muito esmero. O cuidado com o gramado do estádio, por exemplo, é total. Vamos forrar com um piso especial, que é um piso já pra shows em gramados mesmo. E toda montagem que vier, tanto dessa passarela que vai entregar os palcos, toda a parte técnica que vai acontecer dentro do gramado, ela será feita num prazo muito curto. Em 24 horas a gente vai montar, vai ter o evento e em menos de 24 horas a gente vai desmontar. A organização do Vila Mix espera a casa cheia na décima edição do evento. E promete entregar o melhor festival de todos os tempos. O público que vier pode estar preparado pra grandes emoções. Tanto sonora como visual. Isso tem a certeza, tem muitas surpresas aí preparadas pra todos. E aí Obrigado.